E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Hido Oculto e bora ver mais um vídeo de Skull The Hero Slayer. E galera, bora aproveitar que vocês estão adorando essa série, né? E eu vou começar a fazer mais vídeos dela por semana. Ela vai entrar no lugar do Parasitive, vai ficar com 3 vídeos por semana. Espero que vocês gostem e continuem comentando, curtindo, né? Porque eu quero realmente jogar esse jogo muito. E o Parasitive vai começar, vai passar pra sábado e domingo, né? Então, pra quem tá gostando do Parasitive, não se preocupe. Assim como eu, estou adorando fazer a série. Não se preocupe porque vai continuar a série, tá? Não vai parar. Só vai diminuir um episódio por semana. Só isso. Não se preocupe. Deixa eu ver se dá pra me dar upgrade alguma coisa aqui. Por enquanto, não. É, até dá na vida, né? Mentar pra 15. Tá bom. Mentar mais 5 pontos de vida aqui. Talvez isso aí faça diferença pra gente. Pequeno Bandido. Eu gosto dele. Eu já dei dois upgrades nesse cara aqui. Ele fica bem forte. O problema é que se você não tiver com os itens certos pra ele, ele não dá dano nenhum, velho. Porque ele é um herói de velocidade. Então é foda. Mas tudo bem. Eu vou tentar ir com ele de novo. Porque eu gosto dele. Eu não sei se eu, quando eu pego o herói de velocidade, é melhor eu ir pro... Pra cá ou pra cá. Eu vou continuar indo. Eu vou continuar com a estratégia que eu tava tentando fazer de pegar o máximo de caveiras possíveis. Por quê? Pegando o máximo de caveiras possíveis, eu posso... É... Como que fala? Tentar dar upgrade nelas, né? O mais rápido possível. E o upgrade é muito importante, galera. É muito importante. Até agora eu não consegui dar nenhum... É... Não consegui fazer o upgrade de level 3 pra nenhum dos personagens. Ainda. Né? Peraí, que habilidade é essa que veio pra ele? Recuar. Lança uma granada de fumo causando danos mágicos. Recua enquanto está invulnerável para escapar de ataques de inimigos. Essa habilidade ganha até 3 cargas. Ah, é uma esquiva, né? Uma esquiva que dá dano. Não sei se eu gostei muito disso, não. Tem muita habilidade dele que é boa. Aquela de jogar 3 moedinhas dá muito dano. Né? Mas, infelizmente... Veio essa daí. Que não é ruim, mas... Também não é boa. Galera, eu já achei meu personagem favorito. Eu não sei se vai acabar... Se eu vou acabar achando outro personagem favorito depois de um tempo. Mas até agora, o meu personagem favorito que eu joguei foi o Berserker. Cara, ele é muito da hora. Se ele vier pra gente, eu não gosto mais do Lobinho. Eu não acho ele ruim, mas... Eu... Também não acho ele mais tão bom. Ele não é ruim. Mas talvez ele precise do terceiro upgrade pra ficar bom. Porque o problema da segunda fase... É que os inimigos são muito tanques. A primeira fase é muito de boa jogar com um herói de velocidade. Mas a segunda fase... Os inimigos são muito, muito tanques. Eles têm muita vida. E agora, eu vou pra vida ou vou pra dinheiro? Eu acho que eu vou pra dinheiro. Porque... Pegar item muitas vezes não vale a pena. Por quê? Principalmente pelo motivo de você não poder escolher o item que vai vir, né? Então, é melhor você pegar dinheiro do que você pegar vida. Vida não. É item. Né? Porque o item pode vir item de dano mágico e personagem de dano físico. Aí, lascou. Né? Lá na loja, você pode escolher os itens que você vai comprar. Claro que pode dar azar de não vir nenhum item bom, né? Passar um tá crítico aqui. Eu tô achando que eu vou ficar com esse cara, mas eu não vou dar upgrade nele. Eu quero que venha um herói de energia pra eu dar upgrade. Uma caveira de energia. Pra eu poder usar na segunda fase. Porque a segunda fase realmente é complicada de jogar com esses heróis que dão pouco dano. Ou algum herói único, né? Nem que seja de velocidade, mas tinha que ser único. Porque os heróis únicos, eles são muito fortes. O único problema é que quanto mais forte o herói já é, ele... Custa muito pó de osso pra poder dar upgrade. Né? Os heróis únicos, se eu não me engano, são 100 pra dar upgrade. Os heróis comuns são 10. O primeiro upgrade, obviamente. Ah, veio um único, eu acho. Não, um raro. O raro é 30, né? E cara, eu gostei desse Minotauro, velho. Eu achei ele legal. Só que o problema dele é que ele tem um range muito pequeno. O cara da espada, eu acho bem melhor. Porque ele tem uma espadona. E... Ah, ele veio com a chifrada. Essa chifrada eu não gosto tanto. A coisa depois a gente troca. Ó, veio um outro carinha aqui. Quem quis aqui? Samurai. Único? Beleza. Sacar a espada. Alterar, realiza um corte de corrida limpo que causa danos físicos. Corte único. Carrega em frente e corta o inimigo em seu caminho. Embainha sua arma, causando danos físicos. Todas as marcas desaparecem quando a arma é embaiada. Causa um... Como é que é? Quando a arma é embaiada, os danos causados aumentam com base no número de marcas. Corte giratório. Carrega em frente... Tá, eu vou pegar com esse carinha aqui porque ele é comum, né? É, ele é um herói de equilíbrio? Não, de velocidade também. Não sei se eu gostei muito dele, não. Vamos ver. Ele tem umas marcas. Aí eu uso o bagulho pra aplicar o dano nas marcas. É isso? Corte único. Carrega em frente e corta os inimigos em seu caminho. Embainha sua arma, causando danos físicos. Todas as marcas desaparecem quando a arma é embaiada. E os danos aumentados em base no número de marcas. Beleza. Entendi. Isso deve dar bastante dano em boss, né? Corte giratório. Carrega em frente e realiza um corte giratório, causando danos físicos. Tô pressionando. Pressionar a habilidade repetidamente permite realizar a habilidade até três vezes. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu consigo fazer três vezes. Eu vou pegar isso aqui porque isso aqui me dá dinheiro. Ao correr, cria uma massa de magia. Essa massa de magia explode, causando danos aumentando a velocidade de arrefecimento da habilidade em 30%. Eu vou pegar isso aqui. Entendi. Legal, gostei. O ruim dele é que, mais uma vez, ele tem uma espada muito curta. O Berserker é muito bom porque além de ele ser um herói de energia, ele tem um ataque speed absurdo de alto por conta das habilidades dele. E ele tem um range muito grande. É, essa habilidade dá bastante dano. Ui. Ai. Beleza. Acabei levantando a trap dela ali. Que desgraça, né? Diminuir os danos sofridos em 15%. Anel de Vento. Isso aqui é muito bom pra gente ter mais velocidade de ataque, né? Ó. Vamos só confirmar se é 30 mesmo. Isso aqui é 100, na verdade, né? O único é 100. O Berserker, eu acho que ele é único também. Eu gostei também de um cavaleiro que ele dá dano mágico. Pra fazer build mágico, deve ser muito bom pra ele. Que é o Black Knight, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dele. Ah, ele tem que apertar rápido, né? Ô, porra. Usar a corrida como ataque é essencial com esses caras aqui, pra você cancelar os ataques dos inimigos. Ô, porra. Eita. Essa bandeira imperial é muito boa, porque ela aumenta muito o dano, né, velho? Tanto o mágico quanto o físico. Então vale bastante a pena pegar vários itens que tenho ela. Pra poder... Será que isso aqui dá dano nele? Ô, como que isso aí pegou em mim? Maldito. Nossa, tem um inimigo lá no começo da fase. Aquele carinho que eu não terminei de matar. Ele dá 7 de dano. O herói de energia dá 30 de dano. Em cada auto-ataque. É uma diferença grande, né? 40% do HP, aumenta a velocidade de movimento de 30%. Esses itens aqui. Nossa, ao alternar, aumenta o ataque mágico em 60% por 4 segundos. Caraca. Essa gárgula eu achei legal, velho. Ela é o quê? Ela é raro também. Então não vale a pena trocar pelo meu boi. Porque o meu boi também é raro. O problema dessa gárgula é que ela tem que estar voando pra aumentar a velocidade de ataque dela. E aí você ficar voando e batendo é bem difícil, eu vou falar pra vocês. É bem difícil. Vou pegar isso aqui. Pena que não dá pra destruir esses bagulhos aqui. Vocês me falaram que dá pra destruir os itens e ganhar osso destruindo itens. Mas não dá não. Eu já destruí um monte de itens. E não ganhei osso nenhuma vez. É uma chance de eu ganhar osso ou é pra ser 100% de chance? Uma coisa que eu não gostei desse samurai é que ele vai indo pra frente. Ah, não vai não. Na verdade era eu que tava clicando pra frente. Ele fica parado quando ataca? Não, ele não fica parado quando ataca. Ele fica andando mesmo. Isso é ruim porque o boss de árvore é melhor quando você fica parado. Ai meu Deus. Ué, porque como foi? Ai. Eu apertei mais de uma vez e não foi. Beleza. Uma coisa que eu preciso entender nesse jogo é que você precisa... Nossa, veio a gárgula. De novo. Olho da gárgula. Dispara um raio a partir dos olhos da gárgula causando dano mágico. O raio dura por mais tempo quando pressionar o botão de habilidade. Que legal. Eu não tinha visto essa habilidade dela. Eu só tinha visto uma habilidade que ela virava pedra. E é um personagem que voa, né? Eu deveria te mostrar pra vocês, só que eu já sei que é ruim. Então... Desculpa. Não ruim, não é ruim. É que eu tô com personagens bons, senão eu ficava com ela. Esse touro, a única coisa que eu não gostei é que veio essa habilidade pra ele até... Ele tem uma habilidade que ele taca uma pedra. Uma pedra... Taca uma pedra não, sai uma pedra do chão. Essa habilidade é a mais roubada dele. Se eu conseguir dar upgrade nele, ou no carinha raro lá, vai ser muito da hora. Se vier essa habilidade como secundária pra ele. Ui! Agora que o ataque speed dele tá aumentado, ó. É muito bom. Esse cara já tem muito dano. Então qualquer item de ataque speed que você pega pra eles, eles ficam muito, muito fortes. Vamos continuar com a nossa ideia de pegar dinheiro, né? Ah, não deu pra desviar. Ah, não deu pra desviar. Putz, eu vou ter que enfrentar o boss. Esqueci. Que já tava na veia do boss. Eu ia falar, vou ter que comprar cura. Mas não tem cura pra pegar mais. Ah, eu vou acabar morrendo. É muito bom quando vem herói lendário, porque dá pra mim desencantar. Eles dão 44 de osso, velho. É muito bom. Os heróis lendários, eles não tem como dar upgrade neles. Porque eles já estão no nível máximo de poder. Pelo menos é o que a mocinha fala lá, né? Aranhinha, né? Nossa, dá muito dano. Ai, não. Fudeu. Tô lascado. Ai! Não! Errei. Puta vida. Morri. Dei metade da vida dele. Tudo bem. Faz parte. Dava pra ter matado. Dava pra ter matado. Eu joguei muito mal. Pô, veio tudo de novo. Ah, não. Veio item ruim. Quando eu via um item muito, muito ruim, junto com um personagem ruim, aí eu rolo. Aquele personagem não é ruim, na verdade. Só não queria ir com ele de novo. Lobinho, você tá de sacanagem, né? Tá. Eu tentei jogar com esse cara. Dei dois upgrade nele. Ele fica ruim de todo jeito, velho. Nossa, mas esse item é bonzão. Esse item é muito bom. Vou mostrar pra vocês o que ele faz. Ó, machado da execução. Machado gigante usado pelos algozes de Carlion. Aumento o ataque físico em 40%. Aumento o HP máximo da caveiras potentes. Eu não sei que caveira é essa. Caveira potente. Até agora eu não peguei nenhuma delas. Se vier, né? Se tiver. Em 35. Executar. Todos os ataques a inimigos com menos de 5% de vida irão causar danos críticos. Demolição. Causar danos físicos causa dano verdadeiro. Adicionais equivalente a 10% dos danos físicos, podendo apenas afetar um alvo a cada vez por 8 segundos. É um item muito, muito bom. E uma coisa que eu tentei fazer também é dar upgrade no Skullzinho, né? Nesse carinha que a gente tá. Porém, ele não tem como dar upgrade nele também. Acredite se quiser. Ele é como se fosse um herói lendário. Só que, ao contrário. Ele tá tão ruim que ele não consegue melhorar. Ele não tem potencial de melhorar. O lendário, ele tá já no potencial máximo de bondade. De poder que ele tem, né? Eu preciso de uma caveira. Eu tenho que ter uma caveira reserva pra poder, em momentos específicos, contra inimigos específicos, eu poder matar eles com mais facilidade, né? O problema é que eu não gosto de ter caveira reserva. Eu gosto de ter uma caveira só por vez. Beleza. Essa menininha tem chance de me dar aumento de dano, aumento de chance de crítica e aumento de velocidade de ataque. Espero que ele me dê alguma coisa boa. Não me dê aumento de dano mágico, por favor. Aumenta a taxa de crítica. Beleza. Ótimo. Que porra. Nossa, matou num hit só. Opa. Ai, que merda. Não gosto desse cara. Eu não acho que ele deva ser muito ruim. Mas eu não gosto dele. É um arqueiro, né? Se o tiro dele fosse penetrativo, como eu falei, seria melhor. Eu acho que critou a magia naquela hora que matou ele, porque... Pô, matou numa magia só. Porra, essa sacanagem. Vem um herói lendário só pra eu mostrar como é que é um herói lendário pra vocês. Ó, esse ghoul aqui... Vocês me falaram que ele é muito bom. Ainda mais se você fizer uma build de ataque speed pra ele. Mas eu não gostei tanto dele. Ele é bom quando você mata um monte de inimigos, mas pra enfrentar o boss, por exemplo, não é tão bom assim. Porque conforme ele vai pegando bolinhas de carne, ele vai ficando mais forte, né? Mas sei lá. Meu Deus. Nossa, eu não peguei a originação de vida, né? Ou eu peguei? Não peguei. Puta vida. Esqueci de pegar. Ele vai achar as passagens secretas desse jogo aqui. Porque tem muito dinheiro nas passagens secretas. Não bate nisso daí, por favor. Beleza. A gente tá bem. Nossa, aquele McDonald's ali parece gostoso, hein? O que que é isso aqui? Aumenta a velocidade de ataque em 55 por 3 segundos por morte. Isso aqui é muito bom, velho. Dá pra comprar os dois? Não dá. Ai. Pior que esse daqui era melhor, né? Pra enfrentar o boss, porque ele já aumentava o meu dano. Beleza. Mas tudo bem. O que que é isso aqui? Aumenta a taxa crítica em 15%. Todos os ataques atingem crítico por 4 segundos. Pra um herói de velocidade, isso aqui é ótimo, né? Todos os ataques serem críticos. Nossa, eu precisava ter conseguido pegar isso aqui, hein? Puta que lá merda. Bom, vamos lá. Essa menina é de boas. O boss que até agora eu sofro demais. E eu acho que é porque ele é o mais difícil mesmo. É o ninja. Não dá pra bater no ar nela, de boas. Beleza. Nossa, ela me deu uma bola tona de vida. Acho que é porque eu matei ela no perfect, né? Pô, será que eu vou com a gárgula? Ela é um herói de equilíbrio, né? Raro. Hum, mas eu ia o ataque speed. Putz, eu vou pegar o ataque speed. E dá pra me dar... Ó, se eu tivesse com um herói agora normal, eu poderia dar upgrade nele. Ó, ó o que ela fala quando eu tento dar upgrade nela. Eu já disse pra você. Eu vou ajudar a recuperar os poderes que o verdadeiro dono da caveira tinha. Esta cabeça é sua. Além disso, não havia um tempo que você era mais forte. Se você estiver procurando por um chapéu feito de fragmentos de osso, eu sugiro que você me traga uma cabeça diferente. Ai, meu Deus do céu. Ela zoa ainda ele. Tadinho. Hum. Isso aqui é difícil pra caramba. Eu quero muito pegar o motoqueiro. O motoqueiro eu quero mostrar pra vocês, porque ele é muito bom e é divertido pra caramba de jogar com ele. Nossa, o ataque speed tá gigante. Caraca, o ataque speed tá como? Mata os maguinhos de fogo primeiro. Os de gelo são chatos, mas os de fogo são muito mais. Tem alguém lá atrás, né? Um desgraçado. Pega o item ou... Acho que eu vou tentar pegar um item. Vai que eu dou sorte. Porque, infelizmente ou felizmente, eu já tô com dinheiro suficiente pra comprar dois itens. Ai, meu Deus. Beleza, ótimo. Muito bom. Vou comprar isso aqui. Dá pra comprar isso aqui também. Então eu vou comprar, porque vai me dar um império. Veio o motoqueiro, veio o motoqueiro. Nice demais. E veio uma habilidade que dá dano físico. Duas habilidades que dá dano físico, né? Essa outra habilidade é o quê? É de puxar. Ah, não sei se eu gostei muito dessa habilidade, não. Balança corrente e puxa o inimigo para trás dele, causando danos físicos. Tem que ver o quanto ele dano isso aí dá, né? O cooldown é baixo. Essa habilidade é a mais da hora. É que aqui não tá tão divertido, mas... Deixa eu usar num montão de inimigos, vocês vão ver o que que é. Um demônio de velocidade sobrenatural procurou continuamente a velocidade infinita. Essa caveira sempre carrega consigo a habilidade motocicleta do inferno. Com base na sua velocidade de movimento, aumenta a taxa crítica até 30%. Pois é. Essa habilidade, além de dar muito dano, ela dá dano crítico constante. Isso é muito bom. E é um herói raro, né? Se eu não me engano, é 30% para dar upgrade nele. Então vamos pegar mais uma caveirinha aqui, que eu já consigo dar um upgrade nele e ver se ele fica melhor ainda. E o bom dele é que ele é um herói de velocidade com rende alto. Por causa da corrente. Isso. Ah, beleza. Bem, é um carinha merda, mas tudo bem. Deixa eu usar a habilidade aqui para vocês verem. Olha isso. É muito bom. Isso aqui no boss não é tão legal. Na árvore, né? Mas tudo bem. Não tem problema. A gente pode usar mesmo assim. Porque eu posso ficar pulando e dando crítico nele, né? Quando ele cai com a cabeça no chão, talvez dê bastante dano. Ah, por que caiu no chão? Eu nem vi se deu muito dano. Pô, esse bagulho ficar no chão foi ruimzão. Estou perdendo potencial de dano bem grande. Porra! Matei. Olha o dano que eu dei com a moto. Ai, caralho. A moto é muito roubada. O que veio? Sementes desconhecidas. Sempre que são recuperados 10 de HP, o ataque físico e o ataque mágico aumentam em 1%, quando o HP recuperado alcança 300. O item se transforma em uma semente da árvore do mundo. Caraca! Essa mola aí. O que que essa mola faz? Pior que eu só peguei itens bons, né, velho? Como é que eu vou tirar algum item daqui? Adaptação. A cada 30 segundos com base no tipo de dano físico, eu fiz quase 15% por 20 segundos. Mola. Ao se mover para um mapa diferente, recupera 5 de HP perdida. Beleza. Eu quero muito ver o que que é esse item transformado quando eu recupero a vida. Muito. Porque se ele já é bom desse jeito assim, imagina quando ele se transformar. Ai, vamos dar upgrade nele. Você decidiu bem. 30 fragmentos é tudo que iremos precisar para se tornar mais poderoso. Vamos ver como é que ele vai ficar. Nossa, que da hora, velho. Deixa eu ver aqui. Essa caveira sempre com base na velocidade de movimento aumenta a taxa crítica em até 30%. Deixa um rastro flamejante causando no mágico. Beleza. Agora deixa um rastro flamejante no chão quando a gente passar. Montaqui a esquerda do inferno. O resto das habilidades não mudou nada, né? O que eu acho ruim desse jogo é que não mostra status, né? Olha, andando ele deixa rastro de fogo no chão. Da hora. Isso é bom. Agora é 100, né? 100. Porque agora ele já é único, né? Agora ele é único. O último upgrade sempre vai ser para deixar ele lendário, pelo que eu entendi, né? Ou alguma coisa do tipo. Pega o item? Não. Putz, preciso tomar meu remédio. Espera aí. Espera aí. Não. Cris. Ou seja, filho, por favor. Então, eu me Reducal! Tens? Tensi? Tensi? Tchau, tchau. Vamos lá, em busca do que? Itens. Vocês me falaram que itens me dão pó de osso, mas até agora eu não vi isso acontecer. Vamos ver se acontece. Essas menininhas são chatonas. Ah, ele atacou a moto. Que da hora, velho. Vamos lá, velho. Eu levei muito dano, mas eu recuperei muita vida. Aumenta a taxa crítica em 10%. Aumenta a velocidade de ataque em 25%. Devolvimento em 15% da caveira de velocidade. Beleza! Uma caveira de velocidade, queridão. Olha a minha velocidade tá aqui. Muito bom. Vou continuar pegando caveira porque eu quero dar o último upgrade nela. Eu quero muito ver como é o último upgrade. Apesar que deve ter mais um, na verdade. Olha o dano que a gente dá. Corrente gruda no inimigo. Muito bom. Ih, veio algum herói único. Ah, raro de novo. Putz, o único não daria 23 de bagulhinhos. Estoura a 40% de vida. Esse DJ, é... Não gosto muito dele não, mas... O que é isso aqui? Todos os projetos explodem ao entrar em contato causando danos verdadeiros. Arrefecimento 5%. Vulcão fusível. Isso aqui. Alterar causa atornamento nos inimigos próximos. Ou isso aqui é bom. Comentar a taxa crítica em 6%. A gente tá full build já. O que que eu vou fazer? Loucura. Subir. Vou ter que focar em alguma coisa, né? Semente desconhecida. Vou focar em pegar dinheiro agora de novo. Eita, porra. O maluco me defendendo ali a moto, velho. Ele não dava deixar eu passar com a moto. Vocês viram? Ah, essas armadilhas. Por que que eu tô full life? Isso é ótimo, né? Vou pegar a caveira. Vem uma lendária, por favor. Cara, essa animação dele jogando a moto, a animação tá muito bem feita, velho. É muito bonito ver ele fazendo isso. Opa. Único. Putz, eu gosto desse cara também. Que merda. Não posso ficar com ele. Desculpa. Ih, é boss. Deve esperar recarregar minha habilidade primeiro, né? Nossa, pior que não veio dois heróis muito difíceis, não. A pior combinação é quando vem o cavaleiro com o herói. Matar ela. Primeiro que ela tem menos vida. É... Como que é? O ninja com o herói. Ah, eu atordoei ele. Putz, eu não vi. Eu tinha atordoado ele. Ah, ele não conseguiu fazer a habilidade dele. Fiquei com medo. O que é isso aqui? Aumenta o HP máximo em 40. Aumenta o dano no ataque mágico em 55. Eu vou destruir essa caveira aqui. Não vou pegar aqui sentença, porque aqui sentença é ruim. É, eu não consigo dar upgrade. Se tivesse vindo uns dois lendários, eu conseguia. Não, eu ainda não conseguiria, porque seria 44. Seria 100. Ô, porra. Essas armadilhas aí, velho. Dá pra quebrar elas? Não dá. Não dá. Não sei se eu tenho que liberar alguma coisa pra poder destruir item e ganhar osso, sinceramente. Talvez eu tenha que liberar alguma coisa e vocês não saibam, né? Porque, de verdade, até agora eu não ganhei nada de osso destruindo item. Nossa, meu. O ataque speed vai aumentar mais ainda. Ui. Tomar cuidado com esses caras. Tomar muito cuidado com esses caras. Tomar cuidado com esses caras. Tomar cuidado com esses caras. Nossa Senhora. Caraca, velho. Quase morri. O que que esse cara me dava mesmo? Uh, esse item eu não conheço. Aumenta o ataque físico em 35%. Alternar para caveiras potentes. Lança os inimigos voando e causa dano físico. Demolição. Preparação. Isso aqui diminui o dano sofrido em 15%, né, velho? Me dá império. Resistência e adaptação. Loucura. Pântano. Aumenta o passagem do ataque em 55 por 3 segundos por morte. Loucura legal por causa do ataque speed, né? Anel do Vento. Acho que eu vou alternar para esse daqui. Demolição. Ao causar danos físicos, causa dano verdadeiro. Isso aqui é bom. Preparação. Carregar um período de 10 segundos ao alternar. Após carregar, aumenta a velocidade de ataque em 15 segundos. Machado do Gigante. Então eu vou dar mais dano. Meu ataque speed vai ser melhorado também, né? Preciso me curar. Esse maluco é forte pra caralho. Esse escudo aí dele. Roubadíssimo. Ah, não. Levei dano na armadilha. Opa. O que que veio aqui? Porra, de novo, tu? Quantas vezes você já veio? 35 por HP. Aumenta o ataque 30% pelas costas. Veio um Ghoul aqui, né? Que eu não posso pegar. O que que é isso aqui? Aumenta o ataque físico e mágico. 70% se houver 4 ou mais inimigos. Ou menos inimigos em seu redor. Briga e executar. Internarotua. Quanto que é a cura? 940. Mais 1760. Não vai dar não, hein? Apesar que vai dar sim. Tenho 2746. Deixa eu comprar a cura só pra você ter certeza. Vai dar sim. Beleza. Não tava muito confiante na minha conta, mas deu certo. O que que eu posso trocar? Tirar a velocidade de ataque? Vai ter que ser. Olha, eu não ganhei pó de osso, pô. Apesar que o último item também não destruí, né? Eu esqueci. E aí Ué, pode que eu tenha aqui. Ah, tá bom. A coisa que eu viro da água eu achei legal também. Tenho 57. Se viesse um lendário agora, eu já conseguiria dar o pegade no próximo aranha que eu achasse. O problema é que a próxima aranha que eu vou achar é a que vem depois do boss. Ah, ele veio? Não sei. Ai, meu Deus. Uh, gritou ali. E deu um daninho gostoso, hein, velho? Rapaz do céu. É agora ou nunca. Tô com 60 de vida, velho. Porra, eu perdi muita vida naquela fase. Tinha que ter ido com calma, né? Tinha que ter ido com calma, né? Dá pra pular a ceninha. Não dá. Não consegui treinar muito nas Valkyrias. Tem que treinar aqui na hora mesmo. Ah, esse que é o foda. Não dá pra desviar. Tinha que ter ido com calma. Com muita calma. Mas a gente chegou nelas, velho. Chegou nelas. Com itens muito bons. E ainda assim, não conseguimos dar muito dano nelas, não. Tem que ir com calma nelas. Eu vou ter que treinar bastante. Esses três vídeos por semana vai me ajudar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui!